Inaugurou nesta última semana em Guaxupé a franquia da loja Love Brands, que engloba três marcas incríveis e inéditas na nossa cidade. Vamos conhecer? Ao meu lado está a Milene, uma das colaboradoras da loja, e ela vai falar pra gente um pouquinho sobre a marca Pouquet. Oi, tudo bem? A Pouquet tem muita diversidade, desde infantil até adulto, como pijaminhas, bem diferenciadas, que são esses, para criança. Depois nós temos calcinha, que inclusive está na promoção, na compra de duas, você leva uma outra calcinha. E tem também adulto, tem a parte de meias, que a gente está com uma procura imensa de pilates. Ah, eu já vou ter que comprar a minha, então. Essas aqui são as sapatilinhas antiderrapantes para pilates. E temos também as linhas infantis de meia, que é uma coisa mais linda que a outra, desde recém-nascido até de um ano, dois anos, três anos. Então os produtos são para todas as idades. Tem produto para criança, recém-nascido, para adulto, pijamas, meias, são produtos para todos os gostos e idades. Continuando, então, a gente vai falar um pouco agora da marca Imaginário, que é uma marca bem diferenciada, né, Milene? O que ela tem, assim, de bom para o final de ano? Ela tem bastante diversidades, tá? Agora, final de ano, para Amigo Secreto, para presentear Natal, que é uma época que todo mundo ganha presentes. Ele tem, assim, várias diversidades, desde luminárias, porta-retratos, canecas diversas com inscritos. Tem até, para quem quer fazer Amigo Secreto, presentes de jogos. É muito legal essa marca. Tem também, achei muito legal esse copo pequeno, é dose. Eu tenho uma amiga que, com certeza, ela vai se identificar nesse momento, Milene. Se eu sair com ela no Amigo Secreto, eu já sei o que eu vou dar. Tem churrasco, tem kits, olha, para quem gosta de ficar na churrasqueira. A imaginária é diverso. Não tem, assim, tem que vir e conhecer. A imaginária, realmente, você solta a sua imaginação e aqui você consegue encontrar o presente que você tem em mente. É, aqui você imagina a pessoa e você identifica o presente na hora. Mostrando aqui, ó, tem opção de porta-retrato e eu acho muito interessante isso daqui também, que são as almofadas que a gente encontrava somente nos grandes centros e que agora tem aqui tão perto da gente. Do que que é feito essas almofadas aqui? Essa aqui é um porta-pijama. Ah, mas eu entendi. É, é um porta-pijama. Fica dois enfeites em um, né? Fica o pijaminha guardado e, ao mesmo tempo, o enfeite na cama, todo mundo adora, né? Tá vendo? Pra mim, era uma almofada e agora, soltando a imaginação, é uma almofada com porta-pijama. E a última marca que tem aqui nessa loja incrível é a Balonê. No entanto, eu já tô até usando aqui o meu colar preferido porque a Balonê, ela tem todos os tipos de bijuteria. Brincos, pulseiras, anéis. É isso, Minê? Isso, a Balonê, ela é específica em bijuterias mesmo. Tem desde prata, pra quem curte mais a prata, dourado. Tem acessórios pra cabelo. Tem colares, agora pro final de ano, pra festas, olha. Tem umas carteiras, umas bolsas mais sofisticadas. Tem brafletes, olha. Agora, pro final do ano, pra quem gosta de, né? Uma coisa mais sofisticada. A gente tem de tudo. Desde uma coisa pra esporte como uma coisa mais sofisticada mesmo. Qual é a peça mais procurada aqui na parte da Balonê? São brincos, né? Que estão diversos. Colares, tá? Que são os macos colares, olha. São super diferenciados, diferentes, inclusive, o que você tá usando, né? Venham conhecer a Love Brands, que a loja tá linda. Aguardem novidades e promoções para o Natal. Me everything tonight.